E agora a gente vai direto aqui pra nossa cozinha, recebendo essa convidada super especial. Bom dia! Bom dia, cara! Um prazer estar aqui com você. Prazer enorme estar aqui com você, Ingrid. Vamos trazer uma receita deliciosa, que todo mundo ama, brigadeiro. Ah, é verdade. Não tem quem não goste desse mundo. Brigadeiro. Seja ele de leite, chocolate... E hoje você trouxe um de brigadeiro de leite. Isso, brigadeiro de leite com a novidade na confeitaria, que são os ejetores, que cabem pra qualquer evento, seja casamento, aniversário de 15 anos, ou uma fechinha mais simples, né? Ele vai moldar o brigadeiro, deixando ele ainda mais enga. E gostoso. Ah, então pra fazer essa receita é muito simples, a gente tá com a cartelinha aí na tela, a gente já pode inclusive começar aqui, tá certo? Olha só, você vai precisar de 395 gramas de leite condensado, uma lata de leite condensado, 200 gramas de creme de leite, uma caixinha de creme de leite, né? Isso. E 40 gramas de leite em pó, não tem segredo, vai diretamente já na panela, já mistura todos esses ingredientes, tanto o leite condensado, quanto o creme de leite. Primeiro coloca eles dois, aí depois por último. Isso. No caso você pode tanto colocar o leite condensado com o leite em pó, peneirando sempre, como ele já tá peneirado, eu vou misturar. Isso, a gente peneira pra que não fique empelotado, aquelas bolinhas no final. Entendi. Ingrid, como é que você começou essa sua paixão pela gastronomia, hein? Me conta. Pronto. No meu ensino médio eu fazia brownies, e aí gostei desde então. E a doçaria, ela surgiu de uma necessidade de um evento da igreja, e eu comecei a vender brigadeiros ali no mercado de seu. Pronto. Desde então eu fiquei apaixonada. Eu tenho uma tia também que já trabalha com bolos, então tudo isso já contribuiu, né? A Kate da Aline, ela já deu todo esse suporte no início também. É sempre importante essa questão do suporte, né, Ingrid? A gente tem alguém pra gente se espelhar, pra gente ter aquele pontapé inicial. Eu sempre tô falando isso, inclusive para as mulheres, porque infelizmente nós sabemos que o número de mulheres, inclusive que sofrem a violência doméstica, ela vive numa situação daquele ciclo porque elas não têm autonomia financeira, né? Então a gente precisa sim capacitar, a gente precisa aprender, a gente precisa acreditar na gente, e hoje a gente tem aí várias formas da gente estar ganhando o nosso próprio dinheiro. Por exemplo, você tem tua página no Instagram, você alimenta essa página, você procura sempre estar fazendo novas coisas. O brigadeiro, embora ele seja um doce que todo mundo conhece, que a gente às vezes veja assim fazendo e acha assim, ah, é fácil, todo mundo pode fazer, mas sempre tem aquele lugar que você vai encontrar e vai comer um brigadeiro diferente, porque ali tem um amor, eu faço do jeito, o jeito que você faz é o outro. Então são tantas coisas que a gente pode usar a nosso favor, da forma que a gente gosta, porque cozinhar é uma arte, é um dom que Deus nos dá. Então às vezes a gente tem esse dom, e a gente está desperdiçando esse dom quando a gente poderia estar ganhando dinheiro com esse dom para sustentar a nossa família, né? Então veja que a Camila fez aí, estudou, fez várias coisas, mas é na gastronomia que ela se encontrou. Sim. Né, Ingrid? Isso, exatamente. Tanto você falou uma coisa super importante, a questão do brigadeiro como uma fonte de renda. De renda. E agora você pode aproveitar o brigadeiro, gente, em qualquer data você pode usar para ganhar um dinheiro. Agora, no dia dos namorados, o brigadeiro que a gente vai fazer hoje super vai casar com a data que você já pode começar aí para ganhar nessa época, né? Olha aí, tá vendo? E enquanto a gente vai aqui chegando no ponto do brigadeiro, já que a gente está falando em brigadeiro, eu sei que a criançada ama, deixa eu falar do Bolo Fofos. Ai, gente, vai ser bom demais, hein? O musical mais divertido que a criançada agora ama está chegando a Teresina. Vem aí dia 4 de junho, Bolo Fofos. Isso é meio norte, ó, gente. Foi o intervalo comercial e eu vim aqui ajudar a Ingrid só para poder mostrar para vocês qual é o ponto certo do brigadeiro. Olha, quando ele estiver assim, ó. Isso, quando você passa a espátula, ou então você, quando você levanta a colherzinha e ele cai em blocos e fica mais firme. Ó, tá vendo? Ele fica mais firme. Esse aqui já é o ponto correto. Então tem que ter realmente toda essa paciência, né, Camila? E aí ela trouxe já um pronto, porque ele tem que passar quanto tempo? Isso, ele passa em média 8 horas em temperatura ambiente para que fique no ponto certinho, certo? Ok. Aí a gente já preparou, inclusive, algum. Olha que lindo que fica, gente, tá vendo? Fazer o brigadeiro de uma forma diferente, montar uma estratégia diferente de venda, que possa fazer com que quem vai encomendar veja um brigadeiro diferenciado. Foi isso que você pensou, né? Exatamente. E essas propostas da confeitaria, elas têm agregado muito, porque foge um pouquinho do óbvio. Do óbvio. Isso, daquele brigadeiro boleadinho, que já é lindo por si só. Sim. Mas essa proposta mais diferenciada, a gente pode, como eu falei para você, do Dia dos Namorados agora, com brigadeiro de coração. Olha, com brigadeiro de coração. Olha esse aqui que lindo, de flores. Então você tem várias formas de você montar, inclusive o seu kit, usar a criatividade. Então tem muita coisa para fazer, viu? Eu quero, inclusive, experimentar esse aqui, Ingrid. Pode, com vontade. E vou deixar o Instagram da Ingrid aí, ó. Olha que lindo, gente, ó. E aí, para a pessoa que já está em casa e quiser usar a proposta, ela é muito simples. Você precisa só colocar aqui e qualquer kit de confeitaria já tem e ele já sai no formato. No formato, tá vendo? Amei. A gente vai terminando o programa Revista Meio Norte. Hoje eu agradeço a nossa audiência e com uma super dica. Vem aí o Empate Business no Centro de Convenções de Tereza e no Invento que vai ser inovador. Não perde, não, tá bom? Beijo. Delícia, viu? Gostou? Muito bom, muito bom. Você quer deixar para eles aqui? Vou só deixar um informante de coração. Programa Revista.